Olá meus amores, tudo bem? Nossa atividade de hoje é muito divertida. Quem gosta de brincar de mímica e de sombra? Essas atividades desenvolvem a comunicação não verbal. Por meio da mímica, a criança faz gestos, expressões faciais, expressões corporais que comunicarão os conhecimentos prévios e os pensamentos por meio da criatividade, movimentos e desempenho pessoal. Então crianças, vamos lá? Vamos começar com a mímica. Começando pelas expressões faciais. Então crianças, vocês vão brincar com o papai e com a mamãe de fazer rostinhos e eles vão ter que adivinhar. Vamos fazer um rostinho de triste. Chorando. Sem emitir nenhum som, apenas com a expressão do rosto. Feliz. Assustado. Zangado. Viram? Agora vamos brincar com os bichinhos, fazendo o movimento com o corpo e os pais vão ter que adivinhar. Vamos lá? Um bichinho que todos conhecem. Passarinho. Agora esse aqui. Elefante. E esse aqui? Leão. Leão. Esse aqui? Coelhinho. Ah, mais um. Macaquinho. Viu? Quantos bichinhos nós conseguimos fazer com o nosso corpo? Agora nós vamos para a sombra. Senhores pais, aqui eu trouxe um teatrinho de sombra. Nós vamos brincar. Eu vou mostrar algumas figuras. Mas em casa, quem quiser fazer essa brincadeira, basta estar num ambiente escuro. Pode esticar um lençol branco. E aí no fundo, atrás, colocar um abajur, ou uma vela, uma lanterna. E aí é só brincar. Pode criar com as mãozinhas. Aqui eu trouxe algumas silhuetas para mostrar para as crianças como será. Então, vamos lá. Viu a lanterna. Então, vamos lá, crianças. Que bichinho é esse? Viu? Um cachorro. Agora, outro bichinho. Um coelho. Agora, alguns rostinhos. Esse aqui está triste. Olha o rostinho dele de triste. Mais um. Assustado. Mais um. Feliz. Viram como é divertido? Vocês podem também fazer uma historinha com alguns personagens. E agora, vamos para o nosso livro. Na página 81. Explorar em atividades 2. E aqui, nós temos um teatrinho de sombras. Vocês vão desenhar o que vocês mais gostaram. Se foi o cachorrinho, o coelho, ou algum rostinho. Tá bom? Virando a página. Na página 83, nós temos os três rostinhos. Três máscaras. Vocês vão circular? Aqui expressa alegria. Qual das três máscaras que expressa alegria e vão circular? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau. Tchau. Tchau.